Olá, meu nome é Mário Charro e eu estou aqui para lhe convidar para participar do curso de Musculação e Treinamento Físico da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Esse curso está sendo oferecido nesse momento no modelo em EAD, na metodologia à distância. O curso é organizado de forma a fazer com que os profissionais que se interessarem por ele tenham condições de prescrever e acompanhar o treinamento de força, bem como também o treinamento físico de forma geral, cardiorrespiratório, flexibilidade e todas as características típicas de um treinamento. O curso é organizado de maneira que, num primeiro momento, trata-se de módulos básicos onde se discute a fisiologia, a biomecânica, os aspectos nutricionais, suplementação, recursos ergogênicos e, em seguida, entramos em módulos específicos. Módulos específicos no sentido de que vamos falar sobre toda a característica do treinamento enfatizando as montagens de programas, os sistemas de treinamento e essa estratégia de treinamento vai trabalhar, basicamente, tanto com adultos saudáveis quanto com populações específicas, como crianças, idosos, pessoas portadoras de alguma morbidade como, por exemplo, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, portadores de câncer, HIV e tantas outras características associadas. Bom, o curso é finalizado numa organização onde se tem a periodização como principal característica. A periodização vai ser dividida em periodização linear e periodização não linear tentando esclarecer quais são as possibilidades de aplicação de cada uma dessas metodologias. Bom, eu aguardo vocês. Por favor, entrem no site www.posusques.com.br Eu aguardo vocês. Até mais.